Eu vou botar o ó, tá no modo parte ó, eu vou botar o Glass, ó como ele fica abafado Perceberam como ele abafa o som, ele fica um grave, fica igual os da LG com Bass Blast, fica muito ruim Aí o modo parte fica bom E aqui tá o monstro NHL Pro Sound DJ One Show DJ One Show É isso aí pessoal, e se você quer jogar um som mais pro ambiente, mais altura você bota as caixas em cima da outra, eu botei os pezinhos de borracha pra não ter problema de cair né, então você coloca uma caixa em cima da outra, você tem uma propagação melhor de grave, médio e agudo, nesse caso aqui fica melhor pros graves né, de preferência se botar numa parede, num canto, fica melhor pros graves né, mas condena um pouco o médio e agudo, nesse caso aqui não vai mudar muita coisa, gente, espalha fica melhor assim, mas tem bastante pessoas assim, bota uma caixa em cima da outra, se você quer bastante médio de algum ambiente, você coloca as caixas em cima de alguma coisa, mas aí vai prejudicar um pouco os graves né, e por isso que eu gosto de som profissional, fica o sub no chão e as altas você pode jogar nos pedestais pra cima no ambiente né cara É, e só fazendo esses vídeos o cara até retendo o esforço, esse Mato Grosso, tá difícil acostumar esse calorão hein, lá no sul também era calor, mas era aquele um mês ali e já passava pra trabalhar assim, é um sufoco, tu sai qualquer coisinha que girar e de bicicleta pro trabalho, qualquer coisa, tá sempre transpirando, sempre, sempre, sempre né, sempre um calor, qualquer movimento né, o telefone aqui na minha mão parece que ele vai pegar fogo, chega a travar cara, esquenta tanto o telefone que ele chega a travar cara, para de funcionar ali quando as vezes tá na câmera